O povo brasileiro não está pago o que está acontecendo. Ah, não? O negócio está fedendo lá em Brasília. Ah, não me... Oh, que surpresa! Andaram dizendo que tem suspeitos com esse negócio de... Quinzenão, Semanadão... Mensalão! Fala baixo, fala baixo, fala baixo! Ninguém está sabendo disso. Ah, ninguém sabe. Olha, tem gente mependo a mão no bolso do povo. Ei, peito! Está pensando que eu não sei que o senhor tem dinheiro na Suíça? O senhor não tem dinheiro na Suíça? Não, claro que não. Todo o meu dinheiro está nas Ilhas Caimãs. Outra coisa. E as estações de rádio que o senhor deu comprando? Estações de televisão? Foi com dinheiro de quem? E as fazendas que o senhor tem? Cheias de gado. E essas mulheres que o senhor sustenta lá em Brasília? Tudo quanto é político safado? Fala baixo!